Caças suecos vão ser entregues para a Força Aérea Brasileira a partir de 2019. Na Suécia, a presidenta Dilma Rousseff visita a fábrica, que vai produzir os aviões e conhece uma réplica da aeronave. Veja também, Bolsa Família completa 12 anos e foi lançado um aplicativo para celulares e tablets, com todas as informações sobre o programa. E ainda nesta edição. Começa hoje em todo o Brasil a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o tema é luz, ciência e vida. Recorde na produção de óleo e gás da Petrobras. Em setembro, a produção de óleo ficou acima de um milhão de barris por dia no pré-sal. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na Suécia, a presidenta Dilma Rousseff visita a sede da empresa fabricante do Caça Gripen e confirma a parceria tecnológica entre os dois países para o desenvolvimento de 36 aeronaves. A visita também reforçou acordos estratégicos em áreas como educação, comércio e meio ambiente. O som vem dos caças suecos Gripen durante a apresentação à presidenta Dilma Rousseff em viagem oficial à Suécia. Ela foi a Linshiopim, cidade a cerca de 200 quilômetros de Estocolmo, onde fica a sede da empresa Saab, que fabrica as aeronaves. Próximo à cidade, o avião que levava a presidenta recebeu a escolta dos caças. Esta é a réplica do Gripen-NG comprado pelo Brasil. Entre as características da aeronave está a simplicidade na hora de operar e o baixo custo de manutenção. Além disso, toda a tecnologia usada na fabricação da aeronave será transferida ao Brasil por meio da troca de informações entre engenheiros suecos e brasileiros. A visita da presidenta à Suécia marcou o início da missão de 46 engenheiros brasileiros, de um total de 350 que vão trabalhar em conjunto com os suecos no desenvolvimento dos caças. As primeiras aeronaves chegam ao Brasil em 2019. Depois, uma parte da produção vai ser feita no Brasil. Segundo a presidenta, a negociação para a compra está assegurada. Um projeto ambicioso é um projeto volumoso, mas certamente ele não é um projeto que compromete os recursos do Brasil. O Brasil tem todas as condições econômicas de suportar um projeto desse tamanho e certamente ele não é o maior projeto existente no Brasil hoje. Ele é um dos grandes projetos. Portanto, a resposta é que não há uma implicação direta entre a crise econômica e o projeto. Ele é perfeitamente suportável pelo Brasil. E a compra dos caças deu início a uma nova relação entre Brasil e Suécia. O primeiro-ministro sueco Stefan Lofan e a presidenta Dilma Rousseff participaram da reunião do Conselho de Negócios Brasil-Suécia e da abertura do Fórum Empresarial, que reuniu empreendedores dos dois países interessados em ampliar as relações comerciais. O primeiro-ministro afirmou que o Brasil é prioridade para a indústria da Suécia. A presidenta Dilma Rousseff confirmou a importância do intercâmbio comercial entre os dois países e falou do compromisso do Brasil com a estabilidade econômica. Entre 2009 e 2014, os investimentos suecos mais que triplicaram. O estoque de investimentos suecos no Brasil soma em torno de 4,5 bilhões de dólares americanos. O Brasil continua a ser uma opção segura e atraente para investimentos. Somos um país que oferece grandes oportunidades e possui ambientes de negócios sofisticados e seguros. Somos uma grande democracia. Nossa economia tem fundamentos sólidos e estamos trabalhando de maneira decidida para fortalecer sua saúde fiscal, retomando o equilíbrio, reduzindo a inflação, consolidando a estabilidade macroeconômica, para aumentar a confiança e garantir a retomada do crescimento. A presidenta e o primeiro-ministro sueco também renovaram o plano de ação da parceria estratégica para uma cooperação futura dos dois países em áreas como comércio, investimentos, meio ambiente, defesa e educação. A presidenta Dilma lembrou que Brasil e Suécia têm compromissos semelhantes com o desenvolvimento sustentável. A presidenta Dilma também afirmou que Mercosul e União Europeia devem trocar as ofertas para o acordo de livre comércio entre os dois blocos até o final de novembro. O Mercosul está preparado para apresentar suas ofertas, sua oferta comercial à União Europeia e a partir daí estabelecer um acordo comercial ambicioso e extremamente vantajoso para ambas as partes. Os compromissos da presidenta Dilma Rousseff na Suécia tiveram início ontem. Durante a entrevista coletiva, a presidenta confirmou a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levi, no governo e defendeu a aprovação da CPMF, que está em análise no Congresso. A presidenta Dilma Rousseff chegou a Estocolmo no sábado à noite e foi direto para o hotel em que estava hospedada. No primeiro compromisso oficial, no domingo, Dilma foi recebida pelo rei Carlos XVI Gustavo e a rainha Sílvia, na residência oficial da monarquia sueca. Após os cumprimentos, o chefe de Estado e a presidenta tiveram uma reunião privada. Brasil e Suécia ampliaram a cooperação desde que o Brasil decidiu comprar os caças Gripen, fabricados pela sueca Saab. Com a visita que faz ao país da Escandinávia, a presidenta Dilma Rousseff quer intensificar ainda mais essa relação, principalmente em áreas como energia renovável, educação, comércio e investimentos. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, o aumento das exportações, o plano de concessões de portos, aeroportos, rodovias e ferrovias, anunciado em junho deste ano, e a aprovação das medidas de ajuste fiscal, como a CPMF, vão reequilibrar as contas públicas e fazer o Brasil voltar a crescer. Vai ser muito importante que a gente aprove um conjunto de medidas até o final do ano. Se vocês me perguntarem quais, eu direi para vocês uma especificamente, a CPMF. O Brasil precisa de aprovar a CPMF para que a gente tenha um ano de 2016 estável do ponto de vista do reequilíbrio das nossas finanças. Ao ser questionada por jornalistas sobre a permanência do ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a presidenta ressaltou o papel do ministro, disse que ele prossegue no governo e que especulações prejudicam o país. A gente respeita a opinião do presidente do PT, até porque ele é o presidente do partido que integra a base aliada, do partido mais importante, mas isso não significa que ela seja a opinião do governo. E o ministro Levy fica ou sai, presidente? Como eu te disse que não é a opinião do governo, o ministro Levy fica. Ainda no domingo, em Estocolmo, a presidenta quis saber de empresários brasileiros quais são as principais demandas na relação com a Suécia. Participaram do encontro mais de 10 empresários e representantes de associações comerciais interessados em começar ou ampliar os negócios com os suecos. Também estavam presentes os ministros das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Defesa, das Comunicações e da Ciência, Tecnologia e Inovação. A proposta de emenda à Constituição que recria a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, foi enviada pelo Poder Executivo ao Congresso em setembro. A medida prevê que o novo imposto seja provisório e dure até quatro anos com arrecadação de R$ 32 bilhões para a Previdência Social. A proposta estabelece uma alíquota de 0,2% sobre as movimentações financeiras. Isso significa que todas as pessoas ou empresas que transferirem qualquer valor por meio dos bancos e instituições financeiras vão pagar 0,2% sobre a operação. Isso vale tanto para quem saca o dinheiro, quanto para quem paga uma conta de telefone via boleto bancário ou a fatura do cartão de crédito. Para se ter uma ideia de como essa conta é feita, basta multiplicar o valor que será movimentado por 0,002. Por exemplo, ao comprar um carro de R$ 30 mil, o contribuinte vai pagar uma CPMF de R$ 60. Já ao transferir R$ 1 mil para a conta de outra pessoa, a CPMF seria de R$ 2. Ainda em viagem pela Suécia, a presidenta Dilma falou sobre o momento político no Brasil e afirmou que os interesses do país devem estar acima de qualquer interesse pessoal ou partidário. Acho que nós ainda temos de alcançar uma estabilidade política baseada em um acordo e em uma visão de que os interesses partidários, os interesses pessoais, os interesses de cada corrente têm de ser colocados abaixo dos interesses do país. Com toda a sociedade, ninguém numa situação de crise, como ninguém dentro de uma família, diante da crise, se tiver contradições e rupturas, não sai da crise. Então, o que eu acho é que hoje o ambiente, nós temos de buscar sistematicamente, cada vez mais, construir um ambiente de entendimento, de diálogo, de paz e não um ambiente em que questões partidárias ou questões pessoais sejam colocadas acima e além dos interesses do país. Hoje os interesses do país estão em questão. Após os compromissos na Suécia, a presidenta Dilma Rousseff embarcou para Helsinki, a capital da Finlândia. De lá ao vivo, o repórter João Pedro Neto tem mais informações. João Pedro, uma boa noite para você. Boa noite a você, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Bom, a presidenta Dilma Rousseff chegou aqui a Helsinki, a capital da Finlândia, por volta das 9 horas da noite desta segunda-feira, pelo horário local daqui, que é de 5 horas a mais, em relação à Brasília. A visita da presidenta Dilma Rousseff aqui à Finlândia é uma oportunidade para aprofundar a agenda bilateral entre os dois países, em áreas consideradas prioritárias, como educação, ciência, tecnologia e inovação, e também para expandir as relações comerciais entre os dois países. A presidenta tem uma série de compromissos aqui. Nesta terça-feira, a agenda começa com um encontro com o presidente finlandês. Logo em seguida, a presidenta Dilma participa de uma reunião com autoridades dos dois países, e vai ser feita uma declaração à imprensa por parte dos líderes. Na parte da tarde, a presidenta vai se encontrar com empresários e investidores finlandeses. E depois tem outro encontro com estudantes brasileiros que estão no país pelo programa Ciências Sem Fronteiras. O governo federal já concedeu até hoje 222 bolsas para estudantes brasileiros aqui no país por esse programa. O último compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff é um encontro com o primeiro ministro da Finlândia. A previsão é que a presidenta Dilma deixe o país na noite de terça-feira. Voltamos ao estúdio. João Pedro Neto com informações ao vivo por Skype, direto de Helsinki, capital da Finlândia. Muito obrigada, João Pedro Neto. Bom trabalho. Em nota, a presidenta Dilma Rousseff transmitiu solidariedade aos feridos e às famílias atingidas pela explosão na madrugada de hoje no bairro de São Cristóvão, Rio de Janeiro. A explosão destruiu imóveis residenciais e comerciais e fez com que dezenas de pessoas deixassem o local com medo de novos desabamentos. Em nota, a presidenta diz que foi com grande tristeza que recebeu a notícia. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Ricardo Berzoini, se reúne nesta noite com os senadores da base aliada. No encontro, vão ser analisados os projetos que estão no Senado Federal e que podem gerar receitas para o equilíbrio das contas do governo. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. Paulo, uma boa noite para você. Boa noite, Aline, e a todos que nos assistem na TV NBR. Também vão ser analisados pelo ministro Ricardo Berzoini e os senadores da base aliada projetos que podem originar despesas para o governo federal. Entre esses projetos estão os vetos da presidenta Dilma Rousseff. Entre eles, o veto do reajuste de até 78% para os servidores do Poder Judiciário. O Congresso Nacional precisa avaliar se mantém ou não a decisão presidencial. A votação, a análise dos vetos já foi adiada e deve ser retomada em breve pelo Congresso Nacional, provavelmente no mês que vem. A expectativa do governo federal é que os vetos da presidenta Dilma Rousseff sejam mantidos pelo Congresso Nacional como uma das principais medidas do ajuste fiscal. Outro projeto de lei que deve ser discutido entre o ministro Ricardo Berzoini e os senadores da base aliada é o projeto de lei anti-terrorismo. Ele está na pauta de votações do Senado desta terça-feira, já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e qualifica como terrorismo atos que coloquem em risco pessoas e o patrimônio público. Nesta terça-feira, a Comissão de Orçamento do Senado também discute o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2016. O ministro Ricardo Berzoini é um dos responsáveis pelo diálogo entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional. Assumiu esta função no começo deste mês com a reforma administrativa anunciada pela presidenta Dilma Rousseff. Voltamos com você no estúdio, Aline. Tá ok, Paulo. Laçava e muito obrigada pelas informações ao vivo. Para reduzir os gastos públicos, o governo federal vem fazendo uma reforma administrativa e algumas das medidas incluem economia nas contas de passagens aéreas e telefonia. Nesses dois setores, já foram economizados mais de 160 milhões de reais. Segundo o Ministério do Planejamento, de janeiro a setembro deste ano, o governo federal reduziu em mais de 96 milhões de reais os gastos com passagens aéreas. No mesmo período do ano passado, foram gastos 346 milhões de reais com esse tipo de despesa, contra 250 milhões de reais neste ano. O número de viagens também diminuiu. Em 2014, foram emitidos no período quase 500 mil bilhetes. Até setembro deste ano, o número foi reduzido para 356 mil. As despesas de custeio administrativo do governo federal com telefonia também geraram uma economia em 2015 de 66 milhões de reais. O valor corresponde à diferença de gastos entre janeiro e agosto de 2014, que somou quase 130 milhões de reais, com o valor deste ano, que foi de 63 milhões de reais no mesmo período. O tomate e a melancia baixaram de preço no mês passado. É o que mostra o boletim divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A queda no valor da melancia ocorreu em todos os mercados pesquisados. Já no caso do tomate, de acordo com a Conab, o motivo foi a redução, o motivo da redução foi o clima favorável para a produção, aliado à queda no consumo. Recorde na produção de óleo e gás da Petrobras. A produção operada pela Petrobras na camada pré-sal se manteve acima de um milhão de barris de óleo, equivalente por dia, no mês de setembro. O recorde histórico foi atingido no dia 15, quando foram produzidos um milhão e duzentos mil barris. Nesse mesmo dia, foi estipulado também um novo recorde diário de produção de petróleo no pré-sal, com 901 mil barris por dia. Atenção, são falsas as supostas provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que circularam nas redes sociais durante o último domingo. A afirmação foi feita pelo Inep em uma publicação na conta oficial do Instituto no Twitter. Mais de 7 milhões de estudantes estão inscritos para esta edição do Enem, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro. Luz, Ciência e Vida é o tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2015. A previsão para este ano é realizar mais de 27 mil atividades em quase 700 municípios. Uma impressora 3D feita de material reciclável. A criação de uma escola pública da cidade de Valparaíso, em Goiás, está sendo mostrada na 12ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A impressora 3D é econômica em quesito energia, pelo fato de ela precisar de uma fonte. Então ela economiza bastante, e sem contar que ela reutiliza. E como hoje em dia nós estamos procurando muita inovação para essa área tecnológica, então é uma grande inovação. Nesta edição, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem o tema Luz, Ciência e Vida, seguindo uma recomendação da ONU que escolheu 2015 como o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias. A meta é popularizar a disciplina e mostrar que ela não está tão longe das pessoas. Esse é o objetivo central, é mostrar que a ciência e a tecnologia faz parte do dia a dia de cada um. Ela está em cada coisa que a gente faz, na rotina, no que a gente estuda, no que a gente lê. Ou seja, tudo o que a gente faz tem ciência e tecnologia. Para traduzir o mundo científico para a sociedade, a 10ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia conta com mais de 27 mil atividades cadastradas em quase 700 municípios. Em Brasília, a Agência Espacial Brasileira mostra ao público um protótipo do SERPENS, sistema especial para a realização de pesquisa e experimentos com pequenos satélites no espaço. A inspiração dessa missão é que a gente utilizasse esse satélite para coletar dados ambientais. Então, a gente pode, por exemplo, colocar um sensor do nível de um reservatório de água ou algum sensor que está monitorando a possibilidade de algum deslizamento de terra. E isso está sendo sempre monitorado, mandado para o satélite, as universidades monitorando esses dados, para que um satélite pequeno assim possa dar algum serviço útil para a população. Para a Agência Espacial Brasileira, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é uma forma de democratizar informações sobre o setor. Essa é uma oportunidade ímpar. Toda uma vez por ano nós participamos disso para mostrar, utilizando esse espaço para mostrar as iniciativas que a Agência Espacial tem pela frente. Despertar nas crianças e adolescentes o gosto pela área é outro objetivo da semana. Pelo visto, está dando certo. A partir de agora eu vou estudar mais, vou gostar mais das ciências. Acho mais interessante as coisas que a gente vai aprendendo aqui, sobre a química, física, os jogos. Muita coisa. Uma correção. As provas do Enem vão ser realizadas nos dias 24 e 25, agora de outubro, sábado e domingo, e não 23 e 24, como anunciamos agora há pouco. De 2003 a setembro deste ano, os agricultores de baixa renda da região do Semiárido receberam cerca de 133 mil tecnologias sociais para captação e armazenamento de água. São tecnologias como cisternas e barragens subterrâneas, com capacidade para armazenar entre 50 e 500 mil litros de água no período das chuvas. As entregas fazem parte do programa Água para Todos, que já garantiu água de qualidade para mais de um milhão de famílias. E os brasileiros atendidos pelo Bolsa Família contam agora com uma ferramenta que reúne todas as informações do programa na palma da mão. A ministra Tereza Campelo, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, lançou hoje no programa Bom Dia, Ministro, da TVNBR, um aplicativo para celulares e tablets, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo para acessar informações do programa pelo celular. Para isso, é necessário ter um aparelho com acesso à internet. Baixado o programa disponível nos sistemas Android, Windows Phone e iOS, basta inserir o número do cartão do Bolsa Família ou NIS, o número de inscrição social e pronto. Você pode acessar o calendário de pagamento, ver se o benefício foi liberado ou se está cancelado ou bloqueado. Pelo aplicativo, a pessoa também vai receber alertas sobre as exigências do programa. Se não estiver com a frequência escolar dos filhos ou a vacinação em dia, o usuário vai receber mensagens solicitando a normalização. Nesse aplicativo do Bolsa Família, que está sendo lançado pela Caixa Econômica Federal, nosso parceiro, a família pode saber qual é o seu calendário de pagamento, ou seja, quando que eu vou receber no mês que vem, quanto que eu vou receber, além de qual é a agência da Caixa mais próxima. Isso é um canal seguro e, ao mesmo tempo, um canal simples e prático para que essas famílias tenham acesso a essas informações. Quem não é beneficiário também pode usar o aplicativo para saber mais sobre o Bolsa Família, como as regras e as condicionalidades para receber o benefício. Hoje, o programa atende quase 14 milhões de famílias em todo o país. O Bolsa Família completa 12 anos com quase 50 milhões de pessoas atendidas. Durante toda a semana, você vai acompanhar uma série de reportagens especiais sobre o programa que retirou milhões de famílias da extrema pobreza. O Bolsa Família permitiu ainda a redução da desnutrição infantil, o aumento da frequência escolar e a qualificação profissional dos beneficiários. Graças a essa qualificação, 600 mil pessoas deixaram o programa só no ano passado. Vamos conhecer agora a história da Adriana, uma das primeiras pessoas a receber o benefício. Ana tinha 6 anos de idade quando a mãe começou a receber o Bolsa Família. Já faz 12 anos, mas ela ainda lembra bem como era a situação em que viviam. Eu era muito pequena, então a gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora da gente conseguir mais, amenizar mais as coisas dentro de casa. A Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício criado em 2003. De lá pra cá vieram outros dois filhos e ela conta que o dinheiro do Bolsa Família foi um auxílio para complementar a renda, já que ela e o marido ainda não tinham emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes a gente tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa. A situação melhorou. Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias, agora de carteira assinada. Mas o destino hoje foi outro. A Adriana está chegando agora ao CRAES, o Centro de Referência de Assistência Social de Formosa, com uma missão. Depois de 12 anos de história com o Bolsa Família, ela decidiu abrir mão do benefício e conta agora pra gente por que tomou essa iniciativa, Adriana. Porque agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Nesta sala, ela fez questão de devolver o cartão e assinou um termo de desligamento do programa. Assim como Adriana, 600 mil pessoas deixaram o benefício só no ano passado, por melhorar de vida. E o sistema de acompanhamento do Bolsa Família também foi aprimorado ao longo do tempo. De forma automática, com o cruzamento de dados, o Cadastro Único detecta casos de irregularidades e o benefício é bloqueado quando a renda máxima é ultrapassada ou alguma condição não é cumprida. Hoje, o Bolsa Família beneficia outras 14 milhões de famílias e, associado a outras iniciativas, ajuda a reduzir a pobreza no país. Permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania. Qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido, escolarização, escolaridade para os adultos que quiserem fazer, ensino complementar. Então, existe uma série de programas que permitem superação de dificuldades, de barreiras para essas famílias poderem, de modo sustentado, sair da situação de pobreza. 97% dos 17 milhões de crianças do Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia e a taxa de evasão escolar caiu. A redução da mortalidade infantil por desnutrição chega a 58%. Além disso, mais de 290 mil beneficiários se tornaram empreendedores individuais. E em 12 anos, 36 milhões de brasileiros saíram da Escrema Pobreza com a ajuda do programa. Nós podemos dizer com certeza que já nasceu no Brasil a primeira geração de crianças livres da fome e que estão na escola. É isso que garante um outro futuro para o nosso país. E essa nova geração já faz planos para o futuro. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então, daqui para frente, é vida nova e seja o que Deus quiser. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Tchau!